Ser produtor rural é enfrentar uma série de desafios no dia a dia. Desde as intempérias climáticas, como problemas com seca, chuva, incêndios, geada ou granizo. As mudanças repentinas de leis, que chegam trazendo dívidas do dia para a noite, como é o caso do Fundo Rural, que há dois anos a novela se arrasta. Mesmo diante de todo o rigor das leis e exigências de uma agricultura tropical, o produtor brasileiro, fazendo uso da sustentabilidade através de tecnologias de genética e de manejo, ainda é capaz de produzir anualmente quatro vezes a necessidade da população brasileira. Ou seja, o que se produz aqui em um ano seria suficiente para abastecer todo o Brasil por até quatro anos. Enquanto o Brasil usa apenas 30% do seu território para atividades agropecuárias, sendo menos de 8% para a agricultura, Estados Unidos, por exemplo, usa praticamente 75% de suas terras para o mesmo fim. E só a agricultura por lá fica com quase 20%. Na Fazenda Condor, no sudoeste goiano, a saída foi investir numa usina de energia fotovoltaica. Ainda esbarrou da burocracia e demora do sistema da concessionária. Hoje o funcionamento já ocorre há pouco mais de um ano. A economia já foi sentida no bolso. 200 a 240 mil reais por ano, o nosso custo de energia elétrica se resumiu em aproximadamente 8 mil, 9 mil reais. Valdecir lembra que do início da atividade para cá, a legislação mudou muito. Exigências que não eram cobradas e hoje são regras detalhadas a serem cumpridas. E o produtor rural vem, ao longo dos anos, se adequando a cada uma delas. Com a legislação que veio, a gente, logicamente, procurou se adaptar. E tudo aquilo, todas as práticas agrícolas ou pecuárias que a gente viesse a fazer, a gente se lembrava da parte da preservação. E foi isso que nós fizemos ao longo do ano. Isso é um processo, isso é uma coisa, às vezes, os burocratas acham que a gente muda de uma hora para outra. A natureza, ela demora muito para trabalhar, para se recompor. E, logicamente, demanda muito tempo, muitos anos para se fazer isso. Na pecuária tem outro debate. A emissão de metano feito pelo gado. Os ambientalistas se esquecem de mencionar o sequestro de carbono vindo da pecuária. Para se ter ideia, a criação de um boi, mais o manejo das máquinas para a atividade, estariam produzindo 112 toneladas de carbono por ano. Enquanto a pastagem, todo o sistema necessário para essa mesma criação faz um sequestro de 500 toneladas. Ou seja, a pecuária remove da atmosfera 388 toneladas de carbono por animal ano. Lá no pasto, os animais não podem mais beber água direto da fonte. Além da exigência de cerca nas áreas de preservação, a água deve ser oferecida em tanques ou bebedouros. Instalamos, depois se pode ver lá, duas placas de energia solar. Colocamos uma manilha dentro da represa, instalamos uma bombinha elétrica. E essa bombinha elétrica manda para uma caixa de 20 mililitros de água. E a água é distribuída em dois pastos em que o gado, nós fechamos a represa e o gado não precisa mais ir lá. Causar dano para a represa, para o meio ambiente. Em tudo tem que ter dinheiro. Não se faz nada hoje sem investimento. Por isso que, ao invés do governo brasileiro ou das autoridades brasileiras se preocuparem em penalizar o produtor, eles têm que premiar o produtor. Você entende? Porque nós destinamos, hoje está comprovado, mais de 20% da nossa área em preservação. Na busca pela sustentabilidade, a usina fotovoltaica apresenta vários pontos positivos. Dentre eles, o impacto ambiental zero. Ela sustentaria praticamente 5 mil casas. Ou a polição, o sequestro de dióxido de carbono de um automóvel em funcionamento. De 95 anos, um carro em funcionamento. Ela sequestrou 431.853 quilos de dióxido de carbono. E que vale em 14 meses eu ter uma floresta plantada de 37,3 hectares. Este é o benefício que este parque solar está gerando, não só para a minha propriedade, mas para toda a sociedade. Enquanto uns são cobrados, outros enrolam. Onyx Lorenzoni, indicado para ocupar o cargo de ministro da Casa Civil no governo Bolsonaro, ganhou destaque porque deu uma resposta merecida, quando foi questionado sobre a preservação ambiental que as ONGs estrangeiras querem impor aqui. Não dá para vir à ONG da Noruega ou lá da Holanda e vir aqui dizer o que a gente tem que fazer. A ironia se faz presente aqui, pois o seu governo ganhou manchetes em todo o mundo no ano passado porque criticou publicamente o aumento do desmatamento da Amazônia e ainda despertou um constrangimento muito grande na primeira visita oficial do presidente Michel Temer, quando, então, o governo norueguês anunciou um corte naqueles recursos de repasse ao fundo da Amazônia que é destinado à preservação ambiental. Mas acontece que é nessa mesma Amazônia que a Hidroalo Norte, que é uma empresa acusada de contaminação no Pará, acumula mais de 2 mil processos. E essa empresa tem entre um de seus maiores acionistas, o governo da Noruega. O maior desvazamento, isso ocorreu em 2009, quando foi responsabilizada por um transbordamento de lama tóxica. Na ocasião, o IBAM aplicou 3 multas que, somadas, chegaram a mais de 17 milhões de reais, quantia que ainda não foi paga. Até hoje não houve nenhuma compensação ou pagamento de multas de famílias atingidas naquela época. E em fevereiro deste ano, um laudo do Instituto Evandro Chagas comprovou que as regiões de Bom Futuro, Vila Moava e Burajuba, também no Pará, registraram altos índices de contaminação com as águas, apresentando níveis elevados de alumínio e outras substâncias que são associadas aos rejeitos gerados pela empresa do governo norueguês. Noutra sessão de multas, mais de 150 milhões de reais. Também não foram pagos ainda. A mineradora ainda foi desmentida quando a fiscalização ambiental identificou três dutos clandestinos que ela fez para despejar resíduos numa região de nascente, sem nenhum tipo de tratamento. É assim que a Noruega quer ensinar o Brasil a preservação ambiental. A Noruega é um dos três países no planeta que ainda caçam baleias. Em território brasileiro, é proibido até a caça de queixadas, animal nativo, que sem predadores e abundância de alimentos tem trazido prejuízos aos produtores rurais, como nessa área, nas proximidades do Parque Nacional das Emas, em Goiás, onde a lavoura de milho ficou totalmente destruída. O Brasil preservou a Europa inteira, territorialmente, toda a União Europeia, com as nossas marcas, mais cinco norueguês. Os norueguês têm que aprender com os brasileiros, e não a gente aprender com eles. Onyx Lorenzoni tem razão. Os noruegueses precisam aprender com os brasileiros. Então, se alguém diz que soja não mata fome, ou que não é consumidor de carnes, certamente ele consome algum bem ou riqueza gerado a partir dessas produções. Nem que seja nas estradas que cortam o país, ou no seu emprego que tem ligação indireta com a produção ambientalmente correta do produtor rural brasileiro, que tem muito a ensinar em todos os dias.